O projeto Quinta da Boa Música chega à edição de número 241, com a vitalidade de sempre e apresentando os talentos da música local e regional. Amanhã, a atração é a banda Trio do Mato, grupo que aposta na levada do blues e do rock nacional e internacional. Como sempre, a atração do QBM aparece primeiro aqui para um bate-papo sobre a apresentação. A banda tem dois anos de estrada. O Power Trio, conhecido como Trio do Mato, se dedica a tocar covers de clássicos do blues e do rock. Por mais que os outros estilos consigam dominar o mercado, sempre vai ter o pessoal firme ali nos shows, que gostam desse estilo de música. E eu acho que isso aí vai perdurar para sempre. O trio já pensa em trabalhar as composições próprias. Enquanto prepara o material, os shows, pela região sul-mineira, vão servindo de inspiração. A gente tem alguns arranjos prontos, letras. Estamos só trabalhando para poder colocar isso com mais firmeza e começar a gravar. A gente sempre vai e consegue fazer contato com o pessoal de fora. Depois o pessoal vai, curte a nossa página. A gente troca uma ideia e isso com certeza faz o nome da banda conhecer cada vez mais. O palco do Quinta da Boa Música serve de estímulo à batalha pelo reconhecimento no concorrido mercado musical. O espaço alternativo da plataforma da estação ferroviária transforma-se numa vitrine para o Trio do Mato. Qualquer quinta que a gente vem está sempre lotado, o pessoal cantando junto com as bandas, as bandas sempre muito boas também. A gente está tocando aqui na quinta pela segunda vez e sempre que a gente puder tocar de novo, a gente vai estar tocando, porque o público é bem bacana mesmo e ajuda bastante na divulgação das músicas, das bandas aqui da região. É um projeto muito bom mesmo. Além do vocalista e guitarrista Rafael Mendes, o Trio do Mato é composto pelo baixista João Renato Compomori e o baterista Rafael Teixeira. O show é amanhã às oito da noite. Se você também tem uma banda e deseja participar do projeto, entre em contato pelo telefone 3690 2700. Se você também tem uma banda e deseja participar do projeto, entre em contato pelo projeto, entre em contato pelo projeto,